Mas do Senhor, povo abençoado, olha, uma tarde abençoada, um dia abençoado pra todos nós, que nós possa ter um dia agradável. Todos inscritos, meus 100 inscritos, meus 104 inscritos, muito obrigada, muito obrigada. Hoje o assunto é de gratidão, gratidão por tudo que Deus tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. Então hoje eu vou deixar o livro de Mateus, que eu ainda tô meditando no livro de Mateus. E Mateus 7, hoje eu vou deixar o livro de Mateus 7 e 7, 7, que ele vem dizer o que eu quero dizer da gratidão, é o que tá escrito aqui. Peças, peça, você receberão, procure, você acharão, bata e a porta será aberta pra vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem e aquele que procura acha e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que o pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Não. Então hoje eu quero dizer a gratidão, a gratidão por tudo que Deus fez. E antes de mais nada, Senhor, muito obrigado, obrigado vocês, obrigado todos aqueles que ajudaram a minha filha. Em qual sentido? Por que ajudar a minha filha? Minha filha fez um propósito, me pediu um tablete no Natal. E eu disse pra ela que ela não tinha idade pra ter o tablete. Só ia poder ter o tablete quando ela tivesse o dinheiro dela, se ela tivesse trabalhado. Porque eu já dei um tablet pra ela quando ela tinha 5 anos e não durou nem 2 meses. Então eu disse quando ela tivesse o dinheiro dela e ela disse, então me ensina a costurar. Eu vou, entrei na brincadeira, ok, vamos, eu vou te ensinar. E ela disse, então me ensina a fazer doce, bolo, alguma coisa pra me trabalhar. Então eu ensinei ela a fazer o mais fácil, Monteiro Lopes e biscoitinho de maisena. Então eu levei tudo na brincadeira, mas ela não. Eu fiz os biscoitinhos e ela saiu aqui no condomínio. No condomínio tem 60 moradores. E ela saiu no condomínio e quando ela voltou, ela tinha vendido todos os biscoitinhos dela. Ela ficou tão feliz com aquele dinheiro, que acho que eram uns 15 pacotinhos. Ela conseguiu 15 euros. Então ela ficou feliz e quis mais. E começou a fazer. Mamãe, me ensina a fazer mais e mais que eu vou comprar meu tablete. Então, nas vendas dela, menos de 5 meses, ela já tinha faturado uns 300 euros. Ela e o irmão dela. Pra comprar o telefone e o outro comprar o tablete. Então eu ia ser injusta e não comprar pra ela, se ela já tinha o dinheirinho dela. Então a partir desse momento, eu refleti e nós fomos comprar. Que ela já faz isso, já faz quase 5 meses que ela fez esse propósito. Confesso a vocês que fiquei com um pouquinho de inveja. Que ela conseguiu as coisas tão rápido. Tão com propósito. Quando a gente ia na loja, ela via um negocinho. Ela falou, ah mamãe, eu quero. Falei, você tem dinheiro? Você pode comprar? Ela, não meu. Se eu pegar, se eu comprar, vai desinterar do meu tablete. Eu falei, ah bom, então você vai ter que esperar. Então ela foi tão focada com o objetivo dela. Que eu confesso que eu fiquei em um pouquinho de invejinha assim. Pra ela ter conseguido. E muito feliz pela minha filha. E orgulhosa pelo meu filho e minha filha. Ter o propósito dele e focar. E conseguir ter as coisinhas dele. Então ele escolheu o A12 da Gálise. Não custou acho que 150 euros. E ela escolheu o tablete dela. Ele quis telefone porque ele é rapazinho que ele disse. E ela escolheu o rapazinho. Então eu queria agradecer todos os que ajudaram. Eu não vou dizer nome. Porque não dá pra me dizer nome de todo mundo aqui. Eu sou grata. Grata a todas as pessoas. Ela vendendo os um anterolópe um dia, outro sim. Conseguiu faturar os 300 euros. Eu imagino vocês, aqueles que estão desanimados. Se uma criança de 7 anos e outra de 10 anos conseguiu o seu objetivo. Pra seu objetivo, nós também podemos conseguir o nosso. Então é uma coisa, uma gratidão. Então eu deixo aqui Mateus 7. Mateus 7 e 7. É muito importante. Leia até o versículo 9. Mateus 6, 7 e... Mateus 7, 7 e 7 até o versículo 7 até o 9. É muito importante pedir. Deus dá. A bata, a porta vai se abrir. Com fé. Tudo se abre. Tudo acontece. Basta você acreditar. Agora ela tá com um propósito, um novo propósito. Isso vai motivando ela a ter mais, mais e mais. E eu vou deixar. Eu vou deixar porque é uma coisa pra ela. Ela aprendeu a fazer. Pronto. Ela tem um caminho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente só sabe o dia de hoje. Eu fico por aqui. Fica todos na paz. Uma paz do Senhor pra todo mundo. Um dia abençoado. Um dia lindo. Uma quinta-feira a todo mundo. Todo mundo mesmo. Todas as irmãs da igreja que compraram. Da DDI em geral. Que compraram. Ajudaram a minha filha. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Grande, grande, grande. Aqueles que oraram. Que pra ela conseguir. E ela vai fazer um vídeo. Os dois. Eles vão fazer um vídeo. A Rian e a Riana aqui. E vão agradecer vocês. E confesso que ela vai colocar na lista. Porque ela saiu abraçando todo mundo que ajudou ela. Todo lugar que ela via. Ela falou. Mamãe, aquele ali me ajudou. Mamãe, aquela mulher me ajudou. Ela ia lá e abraçava. E agradecia. Gente, já comprei meu tablet. Muito obrigada. Isso me deixa muito feliz. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Que vocês vão ter muita coisa. Muita coisa boa mesmo.